Aconselho, aconselho, setor privado, setor público, queremos organizar o nosso país. Sabemos que os empresários precisam de dinheiro, sabemos que os empresários precisam produzir dinheiro, sabemos que as escolas têm que ir lá no nosso mundo, sabemos que os ministérios, o setor público têm que atender o processo do institucional, mas estamos numa crise do país. Então vamos sacrificar dois dias das nossas vidas, vamos parar tudo para que todos nós nos manifesteis, em todos os bairros, em todos os distritos, para nós fazer manifestações. E não precisamos informar a polícia, não precisamos informar os municípios, vamos empreender de jovem, vamos nos manifestar em todo o país.